ANCA DE LOS BORA A tia naiê falou que o pessoal passou o dia todo dormindo Que? Dorm Ainda não sabe, e eles ficaram f***** Nessa imagem que entrar, vai alegrar todo mundo ELE OLEÃO O LEÃO Eu te� numendo de leão Cadê? Cadê seu irmão? Essa é coisa do Thiago, que ele é assim com autor